O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O mundo que nós vivemos hoje é povoado por nós e pela tecnologia. E cada vez mais ela influencia as nossas vidas, seja para procurar um endereço, para acompanhar um jogo de futebol, para conversar com um amigo que está do outro lado do globo, mesmo para ler um livro online ou assistir a uma aula à distância. Nesse processo está a informação, que vem em excesso e das mais variadas formas. E também está presente a linguagem, essa feita de signos, que aprendemos desde pequenininhos com a alfabetização. Você já parou para pensar como que esses signos são apresentados para a gente? Bom, no trabalho de mestrado de design da Valesca Pacheco, ela discute exatamente isso e vai além, viu? Investiga a importância de pensar com cuidado as fontes que são utilizadas nos meios digitais e o quanto essas tipografias influenciam a alfabetização das crianças. Participa com a gente também dessa conversa a professora Stefania Padovani, doutora em Ergonomia Cognitiva, membro da Banco da Valesca e professora do departamento e também da pós-graduação em design aqui da UFPR. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Valesca, conta como é que esse tema chegou até você, o que te motivou a estudar isso? Eu sempre tive uma paixão muito grande pelo design e educação. Na minha graduação eu já tive um começo que eu trabalhei com crianças também, tentando vincular com essa questão do design e educação. E quando eu optei por fazer o mestrado, que foi um processo de me descobrindo como pesquisadora, eu tive como grande mestre um professor que começou me orientando, que era o professor Antônio Fontoura. E logo que eu entrei no processo, no programa de mestrado da Federal, de design, nós fomos buscar algumas lacunas de pesquisa que existiam, que juntavam o design e educação e a questão da criança. Então, a parte de você realmente usar, entender como que a criança participa desse nosso meio. E uma das lacunas que a gente percebeu foi a questão do estudo da tipografia nos meios digitais, que tinham muitos estudos para os meios impressos e pouca coisa, ou quase nenhuma, para os meios digitais. Então, a gente acabou optando por continuar uma pesquisa nessa área. Maravilha. E aí, na sua linha de sistemas de informação, qual que foi o seu problema de pesquisa? Eu quis analisar como que a tipografia está influenciando as crianças na leitura digital. Então, a gente sabe que tem uma variedade muito grande e nas pesquisas para os meios impressos, para os meios impressos, tinham características muito determinadas. Então, se usar uma serifa ou um não serifa, uma letra cursiva, uma letra maior, uma letra menor, com grande contraste, baixo contraste. E no meio digital, não. Então, eu fui tentar buscar essas características que estavam funcionando, que funcionavam com as crianças nos meios digitais. Específico para as crianças em alfabetização, que é um período muito... Específico, né? Específico mesmo. Importante do desenvolvimento, né? E assim, só fazendo um parênteses, a serifa é aquela perninha da letra, né? É aquela perninha que tem na... É o baixo da letra, né? É a linha... Isso. Se a gente pegar Times New Roman, que a maioria das pessoas tem no Word, por exemplo, e digitar, ela tem uma decoraçãozinha ali na pontinha, uma perninha para embaixo, ou em cima, ou em ambos. Isso que é a serifa. Beleza. Professora, e como é que, então, o design se insere nessa questão da educação, da alfabetização nos tipografios? Então, nesse trabalho da Valência, especificamente, ela está querendo verificar como que essa tipografia pode contribuir para essa fase de alfabetização. E aí, a área de design vai trazer esse conhecimento sobre quais são as características dessa tipografia, tanto de cada caractere, especificamente, desde contraste, tamanho de olho de letra, né? Ou se ela é mais condensada, se ela é bold, se ela é itálico, quanto quando você coloca essas letras em conjunto para formar as palavras, para formar as frases, para formar os parágrafos. E até que ponto isso está facilitando ou dificultando a leitura da criança. Então, a gente precisa trabalhar em parceria com a educação para entender esse contexto da alfabetização, né? Em que fase a criança está dessa aquisição de leitura. e daí ver como que o design pode estar, então, auxiliando para contribuir para esse processo. E aí, especificamente, nos meios digitais, a gente sabe que existem opções diversas, né? Então, cada um pode criar um site, botar uma tipografia lá específica. Então, justamente, essa importância de achar uma tipografia adequada para essa melhor aprendizagem, digamos assim, né? Exatamente. Os meios digitais fizeram com que as pessoas perdessem um pouco a preocupação técnica do uso da tipografia. Então, por que o desenho foi criado daquela maneira? Por que a letra está sendo usada naquele momento? Como a facilidade de troca é grande, as pessoas acabam indo por tentativa e erro e por achar mais bonito ou não. E a parte, realmente, que o design, nesse aspecto multidisciplinar, de você trazer esse embasamento, tentar vincular as áreas, tentar fazer com que as áreas conversem o design, a educação, o próprio usuário, acaba se perdendo um pouco. Então, a importância de pesquisas, assim, realmente é você fazer com que isso volte a ter um destaque. Perfeito. E nessa fase que ela recortou, que é a alfabetização, eu diria que é mais importante ainda, porque a criança, ela está tentando reconhecer aqueles signos. Então, se você modifica muito um signo, você torna ele muito parecido com o outro, a criança acaba confundindo e a leitura sai errada. E aí, isso compromete todo o desenvolvimento. Então, compromete todo o processo. Exato. É uma troca que o pessoal acaba nem percebendo, mas a criança, por exemplo, o R e o N, são duas letras muito próximas. Mas você fala, nossa, o R ali, a caixa baixa que a gente fala, a letra minúscula, ele tem uma perninha, a criança tende a fechar essa perninha para baixar e virar um N. Então, ou virar um H quando a perninha sobe em vez de descer. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de preocupação é que o design acaba auxiliando a educação, acaba vindo para conversar junto. Muito bacana. Bom, então, toda essa problemática do trabalho da Valesca foi discutida do ponto de vista das crianças em fase de alfabetização. E nós conversamos com uma professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui da UFPR, a Verônica Branco, que é especialista em cognição humana, explica um pouquinho para a gente essa relação dos pequenos com os meios digitais e o letramento deles. Dá só uma olhada. Eu não sei se esses meios digitais, que a criança mexe por conta dela, ajuda. Porque ela não tem critérios para achar o que é interessante. Ela se preocupa com cor e número. E aí, quando a gente fala com relação à tipografia, ao tipo da letra nesse meio digital, também a gente não está falando só da escrita, a gente está falando também da leitura. Aliás, veja, as crianças escrevem porque já viram a escrita, porque já viram nesse sentido, elas já fizeram a leitura. Elas viram, se interessaram por... Veja, vocês têm um programa aí na organização, leia para uma criança que você abre o mundo para ela. É exatamente isso. Na medida que você lê para a criança, que você mostra o livro, essa criança descobre um mundo maravilhoso. E ela se encanta por isso. E é o que nós precisamos. Porque esse hábito de leitura, ele se constrói na infância. É incomensurável, veja, a importância de que se dê conta de que as crianças aprendam na idade certa, porque na idade certa elas têm facilidade. As crianças de 4, 5, 6, 7 anos, elas estão, assim, intensamente voltadas para o mundo, descobrindo o mundo e as letras, a escrita faz parte do mundo. Então, para explorar esse mundo, elas precisam desse conhecimento. A escola tem que facilitar a vida dessas crianças da inserção no mundo letrado. E, Valesca, você, inclusive, estudou um pouco de que forma essas crianças interagem nos meios digitais, né? Que tipo de conteúdo elas... Porque não é só um estudo, aliás, não é só um conteúdo para estudar. Tem todas outras possibilidades, né? Sim. Para eu conseguir chegar na criança, eu tinha que entender um pouco do universo dela. Apesar da pesquisa ter sido específica, letra preta, no fundo branco, estático, que se for ver, cada variante, se for colorido, se tiver imagem no fundo, se tiver movimento, tudo são variáveis, são pesquisas completamente diferentes. Eu tinha que entender que o universo que eles usavam, como que eles estavam interagindo com os meios digitais. Então, baseado nas pesquisas com os professores, eu fui... Entrei no universo deles mesmo e comecei. Fui, entrei nos sites que eles usam, joguei as brincadeiras, os jogos que eles utilizam, principalmente na parte de alfabetização e que as professoras utilizam como subsídio para o ensino, para ver como que eles estavam interagindo e entender as dificuldades que eles estavam passando para poder montar o meu protocolo de pesquisa. Maravilha. Professora, muito importante esse contato também, né? É, principalmente para não criar um momento de avaliação que é completamente descontextualizado, para não ficar uma coisa artificial, né? A gente entender com o que a criança interage, quais são os meios que ela está acostumada a utilizar, em que situações do cotidiano ela faz essa interação, que tipo de texto ela costuma ler ali, né? O que ela tem acesso para a gente conseguir criar um momento de avaliação que seja o mais próximo possível da realidade da criança. Então, por isso, essa imersão ali no contexto é importante antes da criação desses testes. Bacana. Como eu utilizei a opinião do leitor como uma das ferramentas para analisar esse processo, em algumas entrevistas era engraçado porque mesmo eu não estando com um site de determinado jogo aberto ou alguma atividade, as crianças me traziam. Então, eu conseguia dialogar com elas porque eu sabia do que elas estavam falando. Então, olha, sabe aquele jogo assim? Tem um texto que passa muito rápido, tem uma letra que tem uma cor que eu não consigo decifrar ou é muito texto num balão muito pequenininho, então não respeitou o tamanho da fonte que deveria. Então, foi legal essa imersão justamente para conseguir dialogar de igual para igual com as crianças, né? E não só falando em assimilação, mas querendo ou não, a gente também está falando aí de saúde, né? Porque a gente sabe que esses pequenos, desde cedo, estão aí envolvidos com a tecnologia e vão passar usando ela para o resto da vida. Então, quanto melhor essa tipografia puder ser, né? Com certeza. Você ter uma tipografia adequada, você está evitando, de repente, a criança forçar uma visão, ela ter que chegar muito perto ou ela ficar muito tempo para cumprir determinada atividade. Então, isso tudo vai influenciar e a letra tem uma função primordial nisso, né? Bacana. Bom, e para explorar um pouco mais essa questão da saúde dos olhos relacionada à leitura, nos meios digitais, nós conversamos com uma especialista na área, a oftalmologista do Hospital de Clínicas, Ana Moreira. Na sequência, a gente faz um intervalo e já volta. Esse é um assunto bastante atual, preocupante, porque a gente sabe que os eletrônicos influenciam intensamente sobre a visão, sobre a saúde ocular das crianças. Nós temos percebido que o uso contínuo de eletrônicos, tablets, telefones celulares, e crianças pequenas têm acarretado um erro refrativo, um problema ocular, conhecido como miopia, muito precocemente. E a miopia era um problema que a gente via acontecer, em geral, na adolescência. Hoje não. As crianças estão sendo miopias antes da adolescência. Então, quando chegam na adolescência, ela já tem miopia, então aquela miopia vai aumentar. Ela vai ser uma alta miopia. E essa alta miopia preocupa, porque ela pode ter problemas de retina, problemas de visão, que a gente não consegue resolver com óculos. Agora, para finalizar, a gente sabe que, de certa forma, essa criança vai estar exposta a essas tecnologias. Então, qual a importância de uma preocupação com as fontes, uma fonte que seja adequada para a leitura, a questão das cores? A importância, justamente, da gente também adequar para uma melhor leitura digital? A gente sabe que crianças pequenas, em fase de afetização, elas têm muito mais facilidade com caixa alta. E o que a gente recomenda? Os altos contrastes, então, a fonte negra, como a gente já tem facilidade. Então, eu aconselho toda criança ou adolescente que vai usar ali o seu computador, que utilize a fonte preta e caixa alta nas pequenas. E nas maiores, aí não existe tanta restrição. A gente sabe que o itálico, para quem tem astigmatismo, pode dificultar mais a leitura. Então, as outras fontes e formatos que não sejam itálicos são recomendadas. Segunda parte do Em Tese de hoje, a gente conversa com a mestre em design, Valesca Pacheco, e com a professora do programa de pós-graduação em design da UFPR, Stefania Padovani. O tema é o uso adequado de tipografias em materiais educacionais digitais para crianças em fase de alfabetização. Bom, Valesca, você dividiu aí a sua pesquisa em buscar, aprender, validar e materializar. Explica um pouquinho esses passos. Para conseguir entrar nesse universo mesmo, não só pelo viés do design, pelo olhar do design, eu precisei buscar na parte pedagógica, na parte da educação, o que existia nas questões de alfabetização. Como é que estavam se alfabetizando, quem era essa criança que eu ia entrevistar, o período que ela estava passando. Então, eu fiz inicialmente uma busca teórica, tanto na parte da educação, parte pedagógica, quanto na parte do design. Então, também relacionando com as questões tipográficas, o que o design estava oferecendo. Então, o viés da pedagogia e do design. Na sequência, eu fiz entrevistas com os professores, que são as pessoas que têm maior contato com essas crianças e que são os fomentadores dessa alfabetização. Então, eu entrevistei 21 professores de quatro escolas de Curitiba, sendo tanto particular quanto pública, para conseguir estruturar a minha pesquisa com as crianças. Na parte da validação, eu peguei toda essa teoria que incluía também a questão dos tipos de testes de legibilidade que eram possíveis, que são inúmeros. Os primeiros testes de legibilidade contam de 1790, mais ou menos, análise de letras. Então, a gente adaptou a questão do usuário e para o meio digital, para a fase que eu estava querendo entender. E montei esse teste com as crianças, fiz essa entrevista com 97 crianças. Então, mesmo não sendo considerado um teste estatístico pelo percentual que abrangia Curitiba, que eu teria que entrevistar há quase 500 ou 600 crianças, não me recordo, ou certo. A gente conseguiu validar qualitativamente essa pesquisa. E entender quais eram as dificuldades e as facilidades que as crianças tinham nessa interação, nesse processo. E no final, a gente propôs algumas diretrizes para que as pessoas que fossem gerar materiais para os meios digitais conseguissem ter alguma referência. E não só aquele material impresso, porque o resultado é diferente. A gente conseguiu questionar algumas coisas que estavam sendo aplicadas. Então, a gente comentou anteriormente o que era a serifa. Então, os professores têm o costume de usar muito material, letras com serifa, a letra script, que eles chamam, para materiais com as crianças. Inclusive nos meios digitais. E a gente percebeu que nos meios digitais, as crianças preferiam que fosse sem serifa. Então, elas preferiam, de repente, copiar uma letra cursiva do que aquela letra que os professores tanto utilizavam e tanto se julgavam ser adequado. Então, eu acho que a contribuição realmente foi nessa questão de quebrar alguns paradigmas do que estava sendo feito. Bacana. Professora, e esse trabalho da Valesca é fruto de um programa que está olhando para outras áreas, que está fazendo pesquisas que conversam com outras áreas. E a gente conversou um pouquinho sobre isso no primeiro bloco, mas eu queria que a professora falasse. Então, eu acho que o que congrega, hoje nós somos 16 professores no programa, entre professores permanentes e colaboradores, eu acho que junta as duas linhas de pesquisa essa abordagem da gente de design centrado no ser humano. Em que a gente considera o ser humano, o artefato que ele vai interagir, quais são as tarefas, o contexto em que ele está inserido, em que ele vai realizar essas atividades. E o design, ele está sempre fazendo uma ponte ali entre as ciências humanas e a área tecnológica. Então, a gente precisa estar nesse constante diálogo com essas outras áreas. A partir do momento que a gente precisa entender o ser humano, a gente precisa entender a tecnologia para projetar alguma coisa que facilite a vida dessas pessoas, seja a vida pessoal, a vida profissional, a gente precisa do contato com essas áreas. No caso específico da dissertação da Valesca, eu acho que isso foi muito importante para a gente conseguir, desde o momento inicial, entender como é que era esse contexto da alfabetização, porque não é o papel do designer, né? Está ali no meio da alfabetização das crianças, né? Saber até que ponto essa tipografia teria algum tipo de influência, mas também na ponta da língua, quando a gente tem o resultado dos testes, saber como analisar esses testes. Para não chegar simplesmente e fazer uma análise totalmente funcionalista que diz assim, a criança levou tanto tempo para ler e a criança cometeu X erros. Mas em que estado de aquisição de leitura se encontra essa criança? E quem vai conseguir me dizer isso é o educador. Se ela ainda está na pré-silábica, se ela está na silábica, se ela já está conseguindo ler direto uma frase, se ela já está conseguindo interpretar, porque ele conhece aquela criança. E o educador daquela escola, se eu pegar também um pedagogo que não está participando do cotidiano daquela criança, ele não consegue me dar essa informação. E aí eu consigo fazer uma análise que ela é personalizada. Eu sei que nesse momento essa tipografia me deu um problema para essa criança nesta fase de alfabetização. Não é uma análise generalista, só numérica. Ela traz um aspecto qualitativo e subjetivo que é super importante quando a gente faz pesquisa no ser humano. E além de tudo, baseada no contexto em que essas crianças vivem hoje. Que não é só o livro de papel, esse contato com o meio digital. É, tanto que se você for conversar com as escolas, desde o início lá no processo, as crianças estão em contato com o meio digital e fazem atividades de criação, de interpretação, de busca pelo conhecimento nos meios digitais também. Tem o momento biblioteca, tem o momento material impresso, mas tem esse cotidiano também. Então é uma coisa que a gente precisa realmente entender como que acontece, quais são as influências. E no final das contas, que características são essas que uma fonte digital precisa então ter para facilitar a leitura ou para não ser um obstáculo na aprendizagem dessas crianças? Eu acho que o principal é você se adequar à fase que a criança está. Então, atualmente, as crianças são muito dinâmicas. Então, num momento, ela está querendo uma letra que tenha a serifa, porque ela está reconhecendo aqueles caracteres. No momento seguinte, ela já está querendo uma letra cursiva, porque ela precisa de uma referência para poder entender como é que ela escreve. E ela usa muito essa referência, seja o impresso, seja o digital, para ela conseguir transcrever. Então, acho que a primeira coisa é entender a fase que a criança está. Realmente, assim, não desconsiderar a questão do usuário. Você se centrar no usuário, primeiramente. Em questões tipográficas, é você adequar o tamanho, você usar o tamanho da tipografia que a criança consiga. olhar, visualizar totalmente a palavra ou a frase num olhar só. Ter espaçamentos que ela consiga identificar o que é uma palavra, entre as palavras, a separação entre as palavras. Entender. Entre as linhas também. Entre as linhas também, que é importante. A linha base da primeira linha em relação à segunda tem que ter uma diferença. que o olhar da criança não queira correr para baixo, que ela consiga continuar, ver que ela tem que ir para a direita e não para baixo. Que o contraste entre figura e fundo seja gritante, realmente. Não tem que ser suave nessa fase. Tem que marcar, realmente. Então, se for uma letra branca, um fundo branco com letra preta, que esse preto realmente seja preto, e não aquela letra muito fininha, onde ela vai ficar quase que um cinza, dependendo da criança. Então, é delimitar. Contrastar bem essa questão do figura e fundo. Outro ponto importante, por exemplo, se for usar uma letra cursiva, que ela se conecte como a gente faz a letra cursiva. Porque se você for testar várias letras que foram criadas, essas letras não se conectam. Elas são cursivas, mas elas estão soltas. Então, a criança acha que são palavras separadas ou não consegue ler a palavra como um todo. São vários detalhes, mas que influenciam bastante toda essa assimilação. E aí, você estava até falando no trabalho, Valesca, que as palavras soltas acabam sendo até um pouco mais difíceis de ler em alguns casos do que a frase inteira. Exatamente. Porque as crianças, quando... Elas tentam adivinhar sempre o que está na sequência. Quando elas não têm ainda uma segurança de decodificar tudo, de interpretar tudo, ela tende a... Era uma vez. E, às vezes, o vez não está ali. Então, era uma história. Então, ela tenta adivinhar. Então, às vezes, você colocar palavras soltas acaba dificultando nesse aspecto de você... dela querer fazer uma frase e não conseguir. Então, no meu caso, no meu teste, eu não usei frases para evitar essa adivinhação. Tentei usar só palavras separadas e sem verbos também. E entender tudo isso antes de realizar o teste. E, professora, como é que esses resultados da Valesca se relacionam com o que já existia a respeito das tipografias? Tudo que foi apresentado enquanto resultado já estava lá ou tiveram divergências? Eu acredito que não exatamente divergências, mas ela conseguiu chegar num nível de detalhamento maior. Quando ela começa a falar sobre características específicas da tipografia, como o contraste ou o tamanho de ascendentes e descendentes, isso são coisas que a literatura não tinha explorado ainda. E, principalmente, trazer a opinião das próprias crianças. Porque a maioria desses testes de legibilidade que ela consultou na literatura, eles são testes em que a criança vai lá, ela lê o texto, né? E você contabiliza o tempo de leitura, a quantidade de erros ou caracteres, passou ou não passou para a linha de baixa, é uma coisa quase mecânica. E você não traz a opinião desse usuário. A criança pode ter lido, mas ela pode não preferir aquela letra, ela pode preferir uma outra. E é importante isso. Porque, principalmente, nos meios digitais, você tem a possibilidade da própria criança personalizar aquilo, se ela quiser. Ela chega lá, está nessa família tipográfica, eu vou e troco por outra. Porque eu prefiro essa. E é interessante a gente saber por que ocorre essa preferência. No que aquilo está ajudando ou, às vezes, aquilo é uma preferência estética que a gente tem que contemplar também. Então, acho que, nesse sentido, foi bastante diferenciado por trazer também a opinião desse usuário. Que, às vezes, por serem crianças, o próprio pesquisador coloca, não, mas o que a criança vai me dizer? A criança tem muito para dizer, né? Eles têm muita opinião, eles têm muita atitude, eles sabem exatamente por que eles preferem uma coisa e não preferem uma coisa. Então, tem que participar também com a opinião, não só com uma pessoa que vai lá ler o que está sendo escrito, trazer um resultado numérico. E eu acho que a criança, ela tem muito a contribuir porque ela não vem com uma bagagem pré-estabelecida. Ela vai te dizer, realmente, a sensação dela. Ela não vai ter vergonha de dizer se está bom, se está ruim, se está feio. Está muito rápido, não consegui ler, né? Exatamente. Ela não vai ter muito bloqueio, ela não vai ter muito filtro, né? Ela vai ser mais honesta até numa resposta, um questionário, uma entrevista, né? Isso é interessante de explorar. E agora, para a gente finalizar, além de todos esses resultados, então, você pegou eles e estabeleceu algumas diretrizes, né? Você materializou esses resultados. Eu queria saber um pouquinho sobre isso e a importância dessa materialização. Então, como eu comentei, alguns pontos desses foram bem importantes por questionar o que estava sendo dito na literatura. Então, vir confrontar o que o usuário realmente está querendo. Então, olhar a pesquisa, olhar o material no desenvolvimento pelo usuário realmente. Eu acho que ter essa visão ajudou bastante na hora da materialização do produto. E por mais que, assim, o mestrado a gente não queira, não é necessário você gerar um produto que no design a gente fala, não, tem que gerar um material, um protótipo, alguma coisa assim. Essa materialização textual, referencial, venha auxiliar as novas pesquisas. Que foi só um bracinho, foi um começo essa pesquisa, né? E abriu um caminho para algumas outras pesquisas que têm acontecido. Eu acho que além de auxiliar nas pesquisas, isso também pode ser um material de referência para o designer, não o designer dentro da academia, mas o designer no mercado. Se ele quer desenvolver algum material digital, ele precisa fazer uma seleção dessa tipografia e ele tem ali a faixa etária, ele tem como ter esse material como referência para tomar essa decisão. e não só para os designers, mas também para as professoras que muitas vezes dentro das escolas, elas precisam tomar essas decisões e elas não têm um designer do lado ali na equipe para dizer use isso, use aquilo. E eu acho que a maneira como ela configurou esses resultados, está bem ilustrado, assim, dá para uma pessoa que não é uma especialista da área, também chegar ali e saber por que que ela deveria optar por aquela tipografia e não por aquela outra. Então, eu acho que auxilia tanto o designer, o praticante, o profissional no mercado quanto as professoras dentro das escolas também poderiam estar consultando esse material. Muito bacana. Gostaria de parabenizá-las pela pesquisa e agradecer aí a nossa discussão. Obrigada. Estamos abertos para questionamentos. Com certeza. Quem tiver interesse, que busque, é uma área que é bem ampla e tem espaço para mais pesquisas e quem tiver afim, nos procure. Maravilha. Muito obrigada. Obrigada, Tô. Bom, o Em Tese chega ao fim. O programa de hoje falou do trabalho de mestrado em design da Valesca Pacheco. Ela estudou as tipografias em meios digitais para estabelecer diretrizes que colaborem na produção de materiais educacionais digitais. A professora Stefania Padovani, que foi membro da Banca da Valesca, nos ajudou na discussão do tema. Muito obrigada pela sua companhia aí e vale dizer também que o trabalho da Valesca está disponível gratuitamente no Banco de Teses e Dissertações da UFPR. Semana que vem tem mais Em Tese. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL